Bom pessoal, vamos continuar nosso cavalo para ser feito em dobradura. Estamos fazendo um processo um pouco mais longo, que é para trabalhar alguns conceitos de tridimensionalidade, de edição de linhas no espaço. Como eu falei já em vídeos anteriores, poder ter feito tudo isso, toda a superfície que eu destaque agora. Eu ia ter feito toda essa superfície com extrusão ou outros tipos de ferramentas aqui do Rhino, mas estou mostrando como trabalhar com linhas para justamente conseguir trabalhar outros projetos, as imagens, outras formas, de uma forma mais controlada, a partir de desenho técnico e tudo isso. Bom, o resultado final deste vídeo será este cavalo com essas superfícies. Basicamente, eu vou utilizar dois comandos para executar isso, que serão Swift Rails, assim como o Surface From Two, Three ou Four Edge Curves. Ou seja, o comando que é para fazer uma superfície a partir de duas, três ou quatro curvas, quatro linhas selecionadas. Ou o comando que é para fazer uma superfície a partir de duas, três ou quatro curvas, quatro linhas selecionadas. que ele faz uma superfície percorrendo dois caminhos, dois trilhos que eu estabeleço selecionando. Então, vamos lá. Bom, vou esconder essa superfície pronta, vou criar uma nova aba e fazer uma nova superfície. na qual eu vou trabalhar. Eu vou só mudar a cor dela para que vocês, à medida que vamos trabalhando, vejam o comportamento diferenciado. Vou botar uma cor dividiada e vamos trabalhar diretamente nessa aba. Ok? Cliquei duas vezes sobre a aba, sobre a letra, para que a gente possa trabalhar direto os materiais sobre ela. Bom, o primeiro, um dos primeiros comandos aqui, o mais fácil, o mais simples, consiste em fazer uma superfície a partir de linhas selecionadas. Cliquei sobre o comando, está lá. Selecionar duas, três ou quatro linhas e dar Enter. Então, é simples. Selecionar uma, duas, três, quatro, automaticamente, ele gerou a superfície. Se eu fizesse somente com três linhas, eu teria que dar o comando, Enter, no final. Ó, uma, duas, três. Ele não reconhece que é uma forma fechada. Então, eu teria que dar o final, dar o Enter e instalar. E aí, vou fazer isso, assim, ao longo de toda essa lateral. Poderia fazer já de outra forma, né? Mas só para vocês observarem como é que é. Não preciso segurar o Shift para selecionar as curvas, tá? Botão direito, retomo o último comando. Então, não preciso ir lá sempre, clicar no menu, para depois clicar nas curvas, fazer o material. Observação, caso você não esteja conseguindo visualizar a sua superfície no seu viewport, lembrando que lá no painel comum, né, no Standard, você tem aqui, ó, esses três ícones da bolinha, que são referentes à renderização. Na do meio, se você reparar, existe uma bolinha e ao fundo dela, alguns quadradinhos cinzas. É uma referência, o quê? A como o seu material se comporta em sua viewport. Provavelmente, por padrão, seu trabalho estará assim, ó. Sua área de trabalho, seu viewport, estará mostrando somente as linhas da superfície. Mas, para facilitar a sua visualização, você pode selecionar assim, já, é sólida, ou pode selecionar translúcida, de forma que eu consegui ainda ver por trás um pouco da área de trabalho. Ok? Bom, vou continuar aqui. E isso, lembrando, não interfere em nada no seu trabalho, tá? Essa visualização é apenas para você conseguir trabalhar melhor no seu projeto aí. Continuar, então, ó, selecionando. Uma, duas, três, quatro curvas, né? Ela ficou escura por causa de uma questão de inclinação, inclinação, aí gerou esse sombreamento. Isso não é um comportamento estranho, tá? Não se assusta. E aí, vou fazer isso aqui ao longo. E aí, vou dar uma acelerada aí no vídeo, ok, pessoal? Se a sua linha estivesse quebrada aqui, possivelmente ela esteja assim, ó. Então, para que isso aqui virou uma única curva, seleciona as duas, join, né? Ou seja, agora ela é uma curva só. Então, tem uma, tem uma curva aqui, uma outra aqui, né? E aí, vai formar um total quatro. Então, vamos voltar ali, ó. Pronto, não preciso, né, gerar uma linha a mais naquele caso ali. Se fosse um caso de uma curva, né, talvez fosse necessário, dependendo do resultado, ok? Vou continuar fazendo, eu poderia espelhar a superfície, já que meus lados são simétricos, mas apenas para o cunho didático, eu vou continuar fazendo isso ao longo aqui do material. Vou fazer o doutor na outra face agora, ó. Agora, eu vou continuar fazendo com o mesmo comando, com os mesmos recursos, né, a parte frontal do topo e de cima do cavalo, fazendo o que é do cavalo. E aí, vai formar a superfície, já que a gente tenha, não sei se perder o que é, não sei se perder o que é, não sei se perder. Não, eu vou continuar fazendo o que é, não sei se perder o que é, não sei se perder o caso ali, não sei se perder. Os planos estão separados, depois vou unir os planos, depois eu vou unir os planos todos para poder planificar, mas no momento já dá para vocês visualizarem como ficou a ponta do cavalo. Agora eu vou finalizar esse vídeo mostrando o outro comando que é o SWEEP TRAIL. Neste comando ele consiste basicamente em selecionar uma curva, vou fazer aqui em outra camada só para facilitar a visualização do projeto, vou botar aqui uma segunda camada, edifício da base só para que vocês entendam visualmente, ok? Clico duas vezes nessa alheia para trabalhar nela, cliquei uma vez só, quer dizer que soubeu a parte do nome aqui, para que eu possa trabalhar nela. Pronto, escondi. Ele consiste em o seguinte, a hipótese de eu pegar uma curva e fazê-la percorrer ao longo de duas curvas, de dois trilhos que eu vou estabelecer, selecionar. Eu poderia fazer com que toda essa linha que eu criei antes da silhueta percorresse isso, mas às vezes dá um resultado inesperado em função do tipo de ângulo que vai ter na minha superfície. Para que vocês entendam esses erros, vamos observar. Vou juntar essas linhas aqui e vou transformar em uma única linha para que vocês possam conseguir fazer isso. E eu vou escolher essa curva aqui da base. Reparem só, no caso posso fazer com um trilho também. Escolhi o caminho que vai seguir essa curva e agora eu vou escolher a seção que vai fazer a superfície. superfície. Neste caso aqui, funcionou bem, como podem perceber, e ela já se encaixa perfeitamente com a superfície de cima. Muito simples, muito básico. Uma outra forma seria, vou fazer com o CTRL Z aqui, seria eu fazer isso por parte, uma a uma, fazendo a superfície, uma quebrada. Eu queria tentar fazer o erro que acontece às vezes. Vamos fazer, deixa eu tentar errar aqui, que é comum para que vocês entendam uma situação ruim que pode acontecer. Juntei e vou fazer com dois comandos. A primeira curva, que já foi selecionada, a segunda curva e agora a curva que vai fazer a seção. Reparem que o resultado agora foi ruim. Devido aos ângulos em terra, alguns ângulos, algumas curvas que foram feitas, a superfície ficou toda deformada. Então percebam que não é padrão. Vai depender muito do seu projeto. E aí, nesse caso, dependendo do seu projeto, no CTRL Z, talvez seja necessário você fazer um a um. Como assim? Quebrar aqui, quebrar a linha e fazer a linha percorrer. Seleciona a primeira, seleciona a segunda, a linha aqui vai fazer o caminho e aí, ó, funcionou perfeitamente. Então, dependendo do seu projeto, você pode ter esse tipo de solução. Seleciona a primeira curva, segunda e a terceira que vai fazer o seguimento, ok. Está lá a minha base. Lembrando que para trocar de superfície, é de layer, basta selecionar. Selecionar, basta selecionar. Botão direito sobre a layer que você quer levar as matrizes selecionadas. E aí, clique em Change Object Layer. Bom, está aí meu cavalo, a superfície do cavalo terminada. E o próximo vídeo, eu vou mostrar como planificar, ok. Como gerarmos isso planificado para levarmos para a nossa impressora laser. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.